Tô te apertando tipo skinny jeans, bora dançar Billy Jim Tô te apertando tipo skinny jeans, bora dançar Billy Jim Mou ok lidar, mu ok lidar, mu ok lidar Solta a te esquivar, mu ok lidar, mu ok lidar Solta a escurrega, mu ok lidar, mu ok lidar Solta a te esquivar, mu ok lidar, mu ok lidar Solta a escurrega, da, 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 da UZVET O que é isso? 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 O que é isso?